Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio que era mudo Quando o demônio saiu o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas Mas alguns disseram é por Beuzebú o príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios Outros para tentar Jesus pediram-lhe um sinal do céu Mas conhecendo seus pensamentos Jesus disse-lhes Todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo Como poderá sobreviver o seu reino? Vós disseis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios Vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios Então chegou para vós o reino de Deus Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa Seus bens estão seguros Mas quando chega um homem mais forte do que ele Vence-o ou arranca-lhe a armadura na qual ele confiava E reparte o que roubou Quem não está comigo está contra mim E quem não recolhe comigo dispersa Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que tremendo esse Evangelho, né? Às vezes nós somos esse homem forte Essa mulher forte Que estudou, que fez curso, que tem faculdade Que venceu na vida Com a força do seu trabalho Com a sua luta E isso vai impregnando em nós No ponto que a gente acha que não precisa de Deus Que nós somos mais fortes do que Deus Que o meu Deus, como diz alguns O meu Deus é os meus braços Que me dá força Que dá o meu alimento Que eu trabalho Cuidado, viu? Cuidado com isso aí, viu? Porque quem é forte mesmo é Jesus Pode vir alguém mais forte do que você E até roubar tudo que você já conquistou Com a força do teu trabalho Com a força da tua sabedoria Mas mais forte do que você É o nosso Deus, viu? Quem pode mais do que Deus? Nada e ninguém pode mais do que Deus Estude, faça curso Seja forte Seja firme Nas suas decisões Mas olha Ei, você não é Deus Você não é Deus Nunca esqueça disso Nós temos um Deus que é forte E nada E ninguém pode mais do que Deus Seja firme Seja firme Seja firme Legenda Adriana Zanotto